Olá, nós estamos de volta então no Diálogo Franco de hoje, especialíssimo. Estamos recebendo aqui o nosso querido Marcio Campos, da TV Bandeirante de São Paulo, faz lá o Brasil Urgente com o Datena. E eu queria retomar e perguntar no seguinte, qual o segredo, Marcio, o maior segredo, para manter um programa tanto tempo no ar, com pressões que vêm de todos os lados e de todas as formas, como você lá no Brasil Urgente com o Datena? Bom, o segredo para manter um programa como aquele é ter o Datena na frente, né? Porque o homem é duro, o homem não é fácil não. Fácil no que eu disse o seguinte, ele exige muita responsabilidade, ele exige muito respeito por parte dos repórteres, de toda a equipe que trabalha com ele. Enfim, resumindo, o Datena é um jornalista, um apresentador, um capitão de equipe exigente. Então tudo aquilo que a gente vê e que às vezes, às vezes algumas pessoas se assustam porque ele chama a atenção de alguém no ar, porque ele quer vencer. O senhor quer vencer, você quer vencer, você quer vencer. Todo cidadão que está nos vendo neste momento aqui quer vencer na vida. Eu quero vencer, todos nós queremos sair vencedores do jogo que nós jogamos. Quando eu digo jogo, entre aspas, claro, né? De tudo que a gente faz na vida. Então ele é obcecado. O Datena, eu vejo o Datena, além de vê-lo como mestre, porque é meu mestre mesmo, é em quem eu sempre me espelhei, em quem eu sempre me inspirei para apresentar o Brasil urgente da maneira como eu apresento. É claro que é o seguinte, cada um tem o seu estilo. Eu jamais iria copiá-lo. Eu jamais iria, como diz na roça, remedá-lo. Jamais. Porque senão eu ia ser falso. Eu não sou. Perde a autenticidade completamente. E quando pedem para eu resumir o Datena, eu resumo dessa maneira. O Datena é simplesmente uma questão de autenticidade. Ele é muito autêntico. Mas dentro disso que você está falando, como é conviver com o Datena? Porque o relacionamento de vocês deve ser, em determinados momentos, até tenso. Como é que é o Márcio Campos convivendo com o Datena? Eu acho que eu consegui, Carlos, estar há tanto tempo com o Datena, porque são dois anos na Record e agora seis anos de volta na Band. Porque eu era da Band, quando eu cheguei em São Paulo, fui para a Band, saí daqui em 99, direto para a Band. E lá, passado alguns meses, eu fui para a TV Record, me convidaram, eu fui. Lá eu fiz, na Record eu participava de um outro jornal, que depois foi em Instinto. Acabou o jornal, eu fui trabalhar no Cidade Alerta. E lá, pediram para eu fazer alguns pilotos, depois de um tempo no jornal, pediram para eu fazer alguns pilotos da apresentação do jornal. E esse pedido partiu do Datena. Então, eu sou muito grato ao Datena por isso, de confiar a mim essa responsabilidade, de estar naquele lugar ali que ele ocupa, quando ele está de folga, quando ele está de férias. Porque eu já disse para ele também que eu não sou substituto. Porque o reserva, que está sentado no banco de reserva lá, e o jogador de futebol sabe muito bem o que eu estou falando, ele quando está no banco de reserva, ele está louco para que o titular se machuque, caia, quer... Para ele entrar. E eu já falei para ele que eu não sou reserva, eu sou vice. Eu tento manter a minha postura de vice. Porque o vice é aquele que sabe ocupar a sua função, enquanto o titular... No momento adequado. No momento adequado. E somar. Então, é isso. E é essa postura que eu tomei diante de um ícone da comunicação. Sem dúvidas. Porque a gente tem que tirar o chapéu, e isso sem demagogia nenhuma, é da maneira como o Datena imprimiu um ritmo de jornalismo. É uma marca própria, né? A marca dele. Muitos querem imitar aí, mas acabam não conseguindo, fica um negócio até ridículo. E você imagina se eu fosse imitá-lo também. Não ia conseguir. Ia ficar feio. Fora de propósito. E quais as maiores dificuldades enfrentadas por você durante essa longa história de sucesso no Brasil urgente aí, Marcio? Olha, dificuldade... Quando a gente fala em dificuldade em São Paulo, Carlos, é muito curioso falar dificuldade em São Paulo. Porque hoje, o maior desafio para o jornalista, para o profissional de comunicação, para aqueles que precisam fazer reportagens e tem o tal do deadline, né? Ou seja, a linha do tempo lá, o tempo máximo para a reportagem chegar é o trânsito, né? Fica até estranho a gente falar que a maior dificuldade é o trânsito. Agora, não tenha dúvida de que... Você não consegue se locomover, né? É uma coisa terrível. Não tem jeito. Agora, uma grande dificuldade que eu tenho, até pela criação que eu tive e da maneira que eu tento viver, né? Pautado na espiritualidade, no respeito ao próximo, no respeito ao ser humano, é ver aquelas cenas de crime que, às vezes, a gente vai gravar. Muitas vezes, a gente chega num local onde a cena está muito chocante. Nós, é claro, não fazemos essas gravações, não gravamos essas imagens, né? Vocês restringem, no caso... São restritas e eu mesmo não tenho... Não sou ficcionado a chegar numa cena de crime ou de tragédia, de alguma coisa, e querer ver o que está ali. Porque o que está ali é um ser humano que, infelizmente, perdeu a vida dele de uma forma trágica, né? O que eu tento fazer, às vezes, é até rezar. Ou pedir pela alma daquela pessoa que perdeu a vida ali, que, infelizmente, morreu de uma maneira trágica, né? Muito violenta. Agora, a minha dificuldade é essa, é saber lidar com essa situação. E esse, infelizmente, tem sido o dia a dia de vocês, né? É o dia a dia. É uma cidade muito violenta, um país, infelizmente, violento, e a televisão mostra aquilo que acontece no dia a dia, especialmente num programa na linha daquele programa que vocês fazem, não é isso? E eu não posso me acostumar com uma situação dessa. Porque quando a gente acaba se acostumando, ah, você já está acostumado em ver... Não, porque o dia que eu me acostumar com a violência ou com as mortes violentas, com as tragédias, eu deixei de ser humano, não deixei de ter sentimento. Márcio, e nessa atividade, com a responsabilidade profissional que você tem, certamente muitas pessoas sentem-se prejudicadas em determinados momentos. Você já sofreu ameaça alguma vez em função da sua atividade jornalística? Não, felizmente, ameaça não, mesmo porque quem ameaça é covarde, né? Felizmente, eu nunca tive problema com ameaças. Você acaba tendo algumas retaliações, né? As pessoas tentam te prejudicar de alguma maneira, algumas retaliações. Mas não conseguem bater de frente, é só por trás. Não, só por trás. Sorrateiramente. Veladamente, né? E o que é pior, né? Quando é assim, o que é pior, né? E diz rapidinho pra gente, como é que aquele sistema de pesquisa que vocês fazem lá, que o Datena faz, que recebe milhares de ligações concomitantemente? Muita gente pensa que aquilo é meio fantasioso, e muito ao contrário, né, Márcio? Essa pergunta é muito pertinente, Carlos, e muito legal, porque as pessoas têm uma dúvida danada. A dúvida das pessoas é em relação à medição de audiência de televisão. Até eu tenho essa dúvida, sabe? Tá entre nós, no pé do ouvido. Não vou falar nome de ninguém, mas até eu tenho, né, falando diálogo franco. Pista da Tena, lá a cidade inteira acende. Diálogo franco aqui, entendeu? Até eu tenho lá, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Agora, aquela medição, principalmente quando o Datena coloca as enquetes no ar, né? Sim ou não, pena de morte ou prisão perpétua, e aquele número vai rodando, vai girando numa agilidade danada, né? Aquilo ali é o seguinte, existe uma central de computadores, todas as ligações caem nessa central. Não é que tem 10 linhas de telefone, 20 linhas, 30 linhas, todas as ligações... Tem uma capacidade ilimitada para receber ligações. Ilimitada para receber simultaneamente. E são do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro, e é real. Isso eu junto os pés aqui, tenha certeza, não tenha dúvidas, mas é uma enquete, não é uma pesquisa com conceitos, então é uma enquete, mas que tira a dúvida das pessoas. Se fosse pelo simples telefone, não daria para receber, mas é uma central de computadores que absorve concomitantemente todas as ligações do Brasil no mesmo instante. É, o nosso pessoal de TI está lá, o pessoal de informática, o pessoal que recebe também aqueles e-mails. E é auditado esse trabalho, né? Tem uma auditoria, inclusive, a auditoria externa da própria Band. Da Band, uma auditoria contratada, auditoria, se não estiver enganada, de Belo Horizonte, tem uma auditoria permanentemente dentro da Band. A gente já volta, fique conosco.